Energia que transforma a inovação em valor e transforma valor em compromisso. Petrobras, energia para transformar. Olá a todos, eu sou Alexandre Rapaporti, CEO da Livelo, hoje a maior empresa de recompensas do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à RedeTV por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês o que foi o nosso 2020 e o que a gente está esperando para 2021. Como todos já sabem, esse foi um ano muito desafiador para as pessoas e para as empresas. A pandemia mexeu com toda a economia, impactou diretamente hábitos e comportamentos e essas mudanças chegaram nos programas de recompensas. O turismo foi fortemente afetado devido às restrições de viagem e ao isolamento e com isso tivemos uma queda brutal nos resgates das passagens aéreas, que até então era o principal destino de pontos no nosso setor. O consumidor passou a usar seus pontos na aquisição de produtos no varejo, focando em coisas úteis para o dia a dia. Rapidamente, nós nos adaptamos. O número de resgate de produtos dobrou logo nos primeiros meses. Nós turbinamos o nosso catálogo, hoje mais de 800 mil produtos e serviços e passamos a oferecer coleções com produtos com o tema do isolamento social, como home office, treinar em casa, jogos, streaming, vouchers de delivery, entre outros. Para 2021, nós estamos muito entusiasmados, mas há dois condicionantes muito importantes. O primeiro, obviamente, a vacina. Tão logo a vacina seja distribuída de forma ampla para a população, sem as preocupações com a saúde, entendemos que a demanda reprimida por serviços e por consumo, por lazer, é enorme e que vamos ter uma recuperação muito, muito rápida em todo esse setor. Mas, claro, primeiro a vacina distribuída para a nossa população. Um segundo tema para 2021, condicionante também, fundamental, é o equilíbrio fiscal do governo. Ele é fundamental para que a taxa de juros se mantenha baixa por controle da inflação e por investimento estrangeiro. Sem esse controle fiscal, a gente pode ter uma recuperação muito mais lenta do que gostaríamos. Tendo essas duas variáveis bem equacionadas, 2021 deve ser um ano excelente para o Brasil e para a nossa economia. Já para a economia mundial, quando olhamos os países mais avançados, a gente vê que eles vão estar distribuindo a vacina já no primeiro trimestre e, com isso, eles devem ter esse avanço já a partir do segundo trimestre. Vamos ver se a gente no Brasil também consegue essa velocidade.